De semana passada para cá, dois feriados em menos de 15 dias. O de Tiradentes, no último dia 21, e o próximo, que será 1º de maio, na segunda-feira. Quem pode, aproveita para sair com a família. Só que muitas residências não têm recursos tecnológicos de proteção. Mas aí entra em ação a rede de vizinhos protegidos. É no período de feriado prolongado que as rodovias ficam mais cheias, porém, a cidade mais vazia. Situação muitas vezes oportuna para a ação de criminosos, principalmente em imóveis. Em Teoflotone, a rede de vizinhos protegidos tem sido uma ferramenta para a garantia de segurança de quem fica e do patrimônio de quem viaja. Antônio Marcos conta que no bairro em que ele mora, as informações são trocadas entre os moradores, em grupos de conversas por aplicativo e com a participação de policiais militares. Até mesmo condôminos de prédios aderiram à rede, que já evitou inúmeros delitos. A polícia militar, ela está aqui para nos abraçar. Os vizinhos são todos integrados juntamente com o WhatsApp. Se um vizinho, às vezes, viaja para a praia, ele vai no grupo e fala, pessoal, estou viajando. Quem puder ajudar, morador próximo, vai sempre alertar no grupo, uma pessoa estranha está passando. Graças a Deus, esse grupo, há seis anos atrás, inibiu muitos furtos aqui no Grão-Pará, Fátima e Alto da LBV. Se você passar nessa rua aqui, todo dia tem policiamento aqui. E eles são todos empenhados. Essa parceria entre a comunidade e instituições de segurança, associada à intensificação do policiamento ostensivo, tem sido fundamental para garantir a redução de arrombamentos e roubos em residência, principalmente nesse período em que a cidade fica mais vazia. Só para se ter uma ideia, de acordo com a polícia militar, do início do ano até agora, nenhum crime dessa natureza foi registrado em Teoflotone. No ano passado, neste mesmo período, foram sete. Nesse período, em comparação ao ano passado, a gente tem uma redução, sim, em decorrência das ações que são tomadas pela polícia militar, para prevenir como orientação, aumento do policiamento na rua, o incentivo à criação das redes de vizinhos protegidos nas respectivas companhias, dentre outras ações que são tomadas. O oficial ainda destaca medidas simples, mas importantes, para evitar possíveis roubos. A rede de vizinhos protegidos nas companhias, na área do 19º Batalhão, são várias redes, onde as pessoas que ali estão, são orientadas a fornecer informações, recebem dicas, recebem orientações de proteção, em especial quanto ao cuidado de sua residência, no que tange ao período de feriado, alguns cuidados que devem ser tomados, e bem como são incentivados a participação, daqueles que ainda não estão inseridos nas redes de vizinhos, a participar também. Obrigado. Obrigado. Obrigado.